Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos falar das maravilhas, dos benefícios que o suco da couve traz aí para a sua saúde. O suco de couve é uma bebida rica em vitaminas, fibras, minerais, substâncias detox, antioxidantes e é também diurético. Considerado uma bebida completa em termos nutricionais, o suco de couve traz uma série de benefícios para o organismo, por isso é bastante indicado consumi-lo diariamente, de preferência após o jejum. Agora nós vamos te dar motivos para você consumir essa bebida todos os dias. Ajuda a regular o intestino Por fornecer uma grande quantidade de fibras alimentares, o suco de couve ajuda a regular o intestino, aumenta os níveis de bactérias boas no organismo e também aí suma com o sistema digestivo, concedendo mais saciedade e ainda ajuda a controlar o índice glicêmico. Tem alto teor de clorofila e outros agentes antioxidantes. Outro diferencial desse suco é que ele fornece um alto teor de clorofila, que é aquele pigmento antioxidante e outras substâncias que combate os radicais livres, por isso ele melhora significadamente a saúde da pele, do cabelo, dos olhos, combate a degeneração das células e ainda previne o envelhecimento precoce. É um pouco calórico e auxilia na queima de gordura, ou melhor, é pouco calórico, viu? Afinal, quem não quer aí emagrecer tomando essa delícia que é o suco de couve? É uma bebida pouco calórica e tem um grande potencial diurético, ele evita a retenção de líquidos e antioxidantes. É anti-inflamatório, ou seja, se você tomar jejum, ele faz uma boa limpeza aí no seu organismo. Fortalece também o sistema imunológico, ajuda a prevenir e combater a anemia e esse suco também é bom para a visão. Então, se você está com problema de visão, visão cansada, olho seco, esse suco ele vai ajudar a deixar o teu olho, a tua saúde ocular em dias. E agora, como preparar? Você vai precisar de uma folha de couve picada, suco de um limão e 200 ml de água gelada. Você deve bater todos os ingredientes no liquidificador e beber em seguida. Como vocês viram, não tem segredo para preparar um bom suco de couve. Com esse suquinho, você vai estar adquirindo todos esses benefícios e deixando a sua saúde em dia. Se você gostou, deixa o joinha, compartilha e não esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.